Eu que estavas a falar da Matilde, o que é que tens contra ela? Eu? Nada. Só não quero vê-la sofrer novamente e ver arrastar a família com ela por uma questão de teimosia. A Matilde resolveu armarem forte e tenta convencer-nos de que consegue sobreviver sozinha. A Matilde não está sozinha, Raul. Todos nós estamos ao lado dela. Menos tu, pelos vistos. Se fosse a ti, começava a preocupar-me menos com a Matilde. E começava a prestar mais atenção àquela peste que tens metida lá dentro de casa. Porquê? A Helena é a minha amiga e dá-me-nos bem. Tenho feito muita companhia. Não tenho razão de queixa dela. Todos nós conhecemos muito bem a Helena. Eu conheço a Helena tão bem como tu. Desculpa, João, falar assim da tua filha Helena, mas... Essa menina não dá ponto sem nó. Bom, vou-me embora. Eu já tenho umas coisas para fazer. Adeus, João. Adeus, João. Boa noite. É, meu querido. Boa noite. Obrigada. Pensa bem naquilo que disse a Matilde. Ela vai deitar tudo a prazer. Vocês sabem que eu gosto muito dela, mas ajudá-la neste assunto só iria prejudicá-la. Não te preocupes, João. A Matilde vai dar conta do recado. Podes ficar descansado. Tu é que devias fazer uma... Uma mudançazinha de atitude e dar-lhe também uma ajuda, sabes? Acho que estás enganado, mas... Até breve, Vicente. Senta-te aí. Ué, obrigado. Então? Sim. É o próprio. Sim. Emélia. Sim. É para ti. Quem é? Não sei, não perguntei-te. Vamos ver-te perguntar-te. Eu vou agora ao telefone sem saber quem é. Ah, por Deus. Estou sim, estou, estou. Ah, boa noite. Boa noite, Sr. Manolo. Pois, muito obrigada por ter telefonado. Pois, realmente eu precisava de falar consigo por causa do peditório para a casa paroquial. Exatamente. Exatamente. Ó, Vicente, e esta história dos tubos? Coisa estranha, não? Não, não, não. Mistério. É o mistério da semana. Não, não, não. Já falei sobre o pedido. Ufa, vou falar mais. Não, não, não. Não, não, não. Vem cá, não. Não, não pode ser. Não, não pode ser. Não, não, não. Não, não, não. Não, não há ninguém a durar, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não há nada disso. Eu não quero roubo para nada. Todas as dúvidas que tinha já desapareceram. Mas se é, aqui tudo deu para comigo. A obsessão que ele tem em me destruir. Preocupa-me. Não sei até onde é que isso será capaz de levar. Eu não tenho necessidade de me matar assim. Já viu que agora tem toda a gente a fazer meninos. Façam-me um favor. Fale-lhe fazer um bocadinho companhia ao João Pedro enquanto eu te vejo com o Miguel. Está bem, filha. É só acabar de arrumar este papé, está? Está. Hoje, quando fui buscar o Miguel, estive com a Joana. E então o que é que se passa? No que mais disse nada? Não, de especial. Só aquela má disposição é evidente. É, e a culpa é minha. Eu é que apareci quando vocês estavam juntos. Não, isso não é verdade. Entre mim e a Joana já não havia nada. Ou melhor, entre mim e a Joana nunca houve nada. Pelo menos, o parecido com o que nós temos hoje. Se calhar ela ama a só mesmo. A Joana é incapaz de se entregar, de amar alguém. Há pessoas assim. Ficam amarguradas e têm culpa a quem as rodeia. E depois, há de haver sempre quem sofra por isso. Raramente fica tudo bem. Fico a vocês, vocês aqui a conversar, que eu vou deitar o Miguel. E aí E aí Boa noite. 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 Nunca mais me pausam este assunto. Nunca mais! Estou? Sofia? Ainda estás aí? Pois, pois. Valdas durante o dia, ficas a fazer serão até tarde. Patrão, fora o dia santo na loja, hã? A Tio Rua foi hoje de manhã? O quê? Assinou ordens de transferência em branco? Se ele está doido, tu vê se rasgas isso o mais peça possível, se não arranjas problemas. Sim. Olha, sabes porque é que eu telefonei? Eu precisava de falar contigo sobre a Iberage. Não, não, mas não dá para telefone. Não sei, talvez vá aí amanhã ou depois... Não, não, nada de especial. Eu continuo preocupada com o Tio Raul, eu... Continuo a ler tudo, não quero saber das empresas. Tá bom. Ficas aí? Sim, tá bem. Tchau, tchau.